Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você vai além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, que são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter cheio de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o acesso conete no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? No vídeo mais do vídeo, guys, tô hoje mais um dia do CSGO.net com 402 dólares. E, manos, hoje eu tô aqui e eu vou abrir hoje só a caixa do Karate Kid, isso mesmo, cara. Caixa aí do Jack Chan e o filho do Smith, bora lá. Tá bem godzinha essa caixa do Karate Kid aqui no CSGO.net, semana de 25% de desconto. E, manos, vamos testar, vamos abrir muitas dessas caixas. Não sei se ela tá boa, ela tá gótica, eu falo em questão de skin aqui e de design, né, cara? Eu gostei bastante. Então vamos abrir aqui, a gente vai abrir 200 dólares dela, dá esse chamei 200 ali e vamos ver como que ela ficou, beleza? Caso comece a dar muito ruim, a gente muda a caixa aí e a gente já dá um veredito pra vocês, caso dê bom, a gente dá um veredito também, né? Seriezinha testando a caixa bem nice. Vou ver aqui. O cara parece que tem bastante cara de faca, dando sorte, ó. Domingo ao Tiger, não, se passar essa era profite demais, cara. Por enquanto, tá dando prejuízo. Agora foi profite, só porque eu falei. Beleza, óbvio as quatro. Prejuízo, um profite, prejuízo, prejuízo, profite. Mano, tem muito skin cara dessa caixa de 2 dólares, velho. Ó, veio uma Hellfire, não, passou. Viu aí que ia vir. 2,42, 5, 3, 4. Tá, mano, essa 12 aqui, ela tá vindo muito e quebra muito, cara. Essa 12, ela é horrível, velho. É brincadeira mesmo, essa Black Tie aí, velho. Olha lá, tá vindo muito dessa 12, essa P90 aqui nem se fala, velho. Esse limite negativo. 1,45, 2, prejuízo de novo. Vamos lá, a gente vai gastar 200 dólares aqui, guys. Na série de pessoas caixas, acho que a gente gasta um valor alto numa caixa, abrindo muitas vezes dela, né. E pra gente ver se ela vale a pena. Acho que vai dar 100 caixas mais ou menos pra gente abrir aí. É, 100 caixas por aí. E vamos ver como fica. Para, para, para com a MND. Beleza, Bangal Tiger. Bangal Tiger é legalzinha. Posso que ela veio? 2, 6, 2, 13 Profit. Primeiro Profit grande. Vem uma V7 Bloodsport, uma Decimator. Segundo Profit grande. Beleza, começou a dar melhorzinho. Deixa eu fechar essa época grande aqui, guys. A porra aqui tá me lagando, velho. O que tá acontecendo? Mano, para, para no Imperador. Para no Imperador. 12 dólares. Que? Veio 8 dólares essa 12, cara. Que eu reclamei. Meu Deus do céu. Que isso? A 12 que eu reclamei, veio 8 dólares. Nem perra. Se todos esses 8 dólares, eu já tava no Geek Profit. Já sempre deu ser essas 2 e 8 dólares de novo. Vem nada, duvido. Prejuízo agora. Prejuízo. Vamos ver, mano. Vai ser 29. Mano, eu queria muito pegar uma K, pelo menos, guys. Uma K ou uma Glock. Uma dessas aqui. Ou a Hellfire, velho. Até o final. Pegar uma K. 61 dólares, cara. Mano, 2 dólares e 60. Cara do céu. A caixa do Jack Chan tá muito, muito OP, velho. Na moral, velho. Beleza, tem hora que tá dando ruim. Tem hora que tá dando ruim. Mas, mano do céu. Olha isso. A gente pegou uma K de 60 dólares na caixa de 2. Praticamente, isso assinou o nosso Profit já, cara. Praticamente, assinou o que a gente vai sair no Profit aqui já, velho. Que isso, mano. Que isso, velho. Vamos ver. 3, 1, 2, 6. Olha lá. 3, 2, 8, 9. É um Prejuízo no Profit, só que o Prejuízo não tá sendo grande, tá, guys? O Profit tem alguns grandes, velho. O Profit tem alguns grandes, um muito gigante e alguns mais ou menos. E o Prejuízo não tá sendo grande também, cara. Quando dá Prejuízo, o Prejuízo tá sendo perto. Então, não tá ruim, não, velho. É, não tá muito ruim, não, cara. Dá essa caixa, dá pra pensar em abrir bastante dela. Igual eu tô fazendo. Se tiver aí uns 50 dolinhos, é umas 10 delas, sei lá. Vamos ver aí. Real Fire, Real Fire. Passa, 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 passa. Passa, passa. Block Bullet Queen. Block Bullet Queen, 16 dola. Beleza, achei que era mais cara, mas tá bom. É, beleza. 5,97. Pode ver o Prejuízo de dois dolinhos ali. Obrigado, 6 para 8. Ah, parou, a gente não, mano. Você vai ver aqui, acho que é 5 dola no número dela. 9 dola, Profit de novo, P14. Já recuperamos o Prejuízo anterior. Agora, ó, 12 dola, Profit de novo. E, guys, estamos no final aqui. Finalzinho do treino da caixa do Jack Chan. E vamos ver o que a gente fez. Vamos abrir os últimos 6 dola aí. Vem o que, Guardiã? 7. Último 6 dola. Mano, os 200 dola gastos na caixa do Jack Chan fizemos. 260, então nós procuramos 60 dola. Na caixa de 2 dola, cara. Bem top. A caixa tá compensando. Pode abrir a caixa aí do... Do Jack Chan não, a caixa do Karate Kid. Tô falando do Jack Chan porque é o Jack Chan. Mas é a caixa do Karate Kid. Pode abrir a caixa do Karate Kid aí, bem top. E, mano, é o seguinte. 199 dola, eu vou finalizar abrindo... O que que eu vou finalizar abrindo, né, isso? Vou finalizar abrindo uma Nuka Knife, velho. Bora lá. Ó, Classic Easy Hard. Acho que é Profit, no mínimo, cara. No mínimo, se der Profit. 7,70 quase pagou. Acho que é 7,79 a caixa, né? Não pagou Profit, beleza. 27 dolinho. Vamos profitar aqui, 27 dolinho aqui também. Vamos abrir 4 Biavais em modo rápido. O VUCA de 23, beleza. Vamos vender isso daqui. 7 dolinho. Vamos abrir uma... Do... Do Drunk Master. E... Do Mestre Bêbado, né? Do Jack Chan, que é do filmzinho que ele fez lá. E duas... Assim morre ninguém. Duas. Pronto. E é isso, guys. Praticamente começamos com 400. Estamos tendo 466. Profitzão bem top aí na caixa do Karate Kid. Estamos com uma faca também no meu canal. E é isso. Quem gostou do vídeo, deixa aquele likezão. Se inscreva no canal. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. E até a próxima. Um títio do código amigo. Boa sorte pra quem achou o códigozinho. 3 dólares.